Sara Carreira. Nunca te esqueceremos. Hoje era para ser um dia de festa. Estamos todos em choque com a morte da Sara Carreira e por isso a casa está vazia. Enviamos as sentidas condolências à Fernanda, ao Tony, ao Micael e ao David, cuja privacidade respeitamos. O Toy está também agora via Skype connosco para esta singela homenagem a Sara Carreira. Boa tarde, Toy. Olá, boa tarde, João. Como estás? Estou... eu acho que estou como toda a gente está. É verdade. É muito complicado fazer a gestão dos sentimentos. Neste momento, quem é pai então e tem filhos e filhas fica... 21 anos não há justiça divina. A justiça divina não se lembrou das pessoas ontem. E nós não podemos reclamar muito. O que as coisas acontecem é a realidade. Dentro desta realidade resta-me apenas desejar, sei lá, a maior força do mundo para, não sei como, mas para tentarem os pais, irmãs e os avós e toda a própria família. Neste momento deve estar com uma dor inacreditável. E, portanto, é dar-lhes a melhor força do mundo para poderem comatar o mais possível esta perda inacreditável. Eu tenho imensa pena de sair, ainda por cima gostava muito de mim. E pedi vídeos e quando fiz a palco-láter ficou toda contente. Gostava da música que eu fazia e dizia ao pai, ao pai gosta de todas as coisas também. Isto é triste, isto é triste. Quando nós perdemos alguém que tem 21 anos, que é jovem, é muito triste, muito mais triste quanto conhecemos e muito mais triste quanto sabemos que há um sentimento mútuo. E, portanto, é muito difícil arranjar palavras, porque nenhuma palavra, mil palavras, um milhão de palavras, as que se querem. Algumas chegam para comatar uma dor conforte. De qualquer maneira, o meu abraço conforte. Muito obrigado, Toy. Um grande abraço para ti também e me mantentei em segurança. Muito obrigado mesmo. A Sara Carreira, cuja morte nos deixa a todos sem chão, era uma menina doce, educada e cheia de entusiasmo pela vida. Querida Sara, nunca te esqueceremos.